Eu sou Yasmin Rodrigues, atualmente eu sou consultora de imagem, mas tem aí um histórico de Miss São José dos Campos do ano de 2016, também sou advogada, mas eu não exerço, eu trabalho só com moda agora, mas sou advogada, já trabalhei como design de roupas, ainda trabalho em uma marca específica, uma marca ou outra, mas meu foco é consultoria de imagem, e para quem não sabe o que é a consultoria de imagem, consultoria é o cuidado com a sua imagem pessoal, o que é a sua imagem pessoal? Tem a ver com as suas roupas, tem a ver com o seu rosto, com o seu cabelo, com o modo de se portar, com o modo de falar, eu ajudo as mulheres e eu trabalho só com mulheres, por mais que a consultoria de imagem seja, para homens também, claro, mas eu trabalho só com mulheres, a passar a mensagem que elas precisam passar, de modo eficaz. Então a gente vai falar um pouquinho ao longo desses dias que a gente vai conversando, sobre mensagens, sobre coisas desse tipo, para vocês irem entendendo o poder que vocês têm nas mãos, de fazer uma mudança radical no jeito que vocês mesmas se enxergam e no jeito que as pessoas te enxergam. E o que adianta isso? Ah, mas tudo bem, eu já sei que eu tenho que me arrumar ou coisa do tipo. Mas não é isso, não é um simples eu tenho que me arrumar. Você consegue que as pessoas tratem você de determinada forma, mais agradável ou menos agradável, de acordo com o que elas veem em você. Gente, isso é fantástico. Eu falo que assim, é quase um poder de ler mentes. E não só ler mentes, mas de controlar a mente dos outros. Por que isso? Pensem nisso. Essa semana fica essa reflexão para vocês. Por isso que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Quando vocês estão se portando de acordo com o personagem, de acordo com a mensagem que vocês querem passar, as pessoas quando elas te olham, isso é testado pelos psicólogos. Em três segundos, gente, três segundos, elas tiram uma conclusão sobre você. Não só uma, necessariamente, mas algumas conclusões sobre você. E essas conclusões, normalmente, elas te colocam em alguma caixinha na cabeça delas que tem um grupo de pessoas com essas características semelhantes que elas viram em você. E aí, imagine, já tem um monte de ideias e suposições sobre você que já foram tiradas. Nem que você não seja realmente aquilo, nem que você não concorde realmente com aquele outro ponto. Por você estar naquele grupinho, a pessoa que está te vendo, ela já vai falar, bem, eu imagino que ela pense dessa forma, que ela haja daquela outra forma. Gente, não é isso que a gente quer. Sem, pelo menos não, de modo involuntário, concordo? A gente quer, de fato, ok, já que isso acontece eu querendo ou não, porque é o que acontece, e você faz isso também, e não é nenhum tipo de, nossa, como eu sou uma pessoa má, eu estou julgando os outros. Não, gente, isso é humano. Isso a gente faz sem se dar conta. Então, o que eu aconselho que vocês façam? Que vocês parem pra pensar que, bem, de fato, eu estou passando uma mensagem. O nome disso é comunicação não verbal. Vocês não vão falar nada. Depois que a pessoa vai te conhecendo, né, se ela tiver essa chance, talvez mude alguma coisa dessa ideia primeira que ela teve sobre você. Mas, sabe aquela primeira opinião é difícil de mudar? Então, muito tem a ver com isso, tem a ver com o modo como você está se vestindo, com o modo como você está falando, com o modo como você está se comportando. Então, um primeiro convite fica aí pra vocês. Tem algo na minha vida, alguém me trata de algum jeito que eu não gosto? Ou as pessoas me veem, será, de um jeito que não sou eu? Ou será que eu mesma, hora que eu olho no espelho, eu falo, gente, não, não era assim que eu queria ser. Não, não, essa não sou eu, essa não é pra ser eu, sabe? Se você tiver algum desses problemas, então eu vou te contar. Tem como a gente resolver, tá bom? A gente vai falar muito sobre isso ao longo dos sábados aqui no programa. Não só sobre imagem, a gente vai falar, a gente vai falar sobre o nosso universo feminino. Mas, especialmente esse assunto, eu acho de extrema importância a gente conversar. E daí eu já vou convidar vocês pra entrarem nas minhas redes sociais. No Instagram é o Por quê? Ali vocês conseguem conversar comigo. Ali vocês conseguem me falar, olha, eu tô com dúvida nisso. Eu gostaria que a gente falasse sobre tal assunto. E tirando que lá, todo dia, praticamente, eu posto conteúdo, eu posto ideias, tudo sobre esse mundo da beleza, do bem-estar, da autoestima. Então, foi um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro dia. Um beijo pra você, um beijo pra todos aí da rádio, tá bom? Nos vemos no próximo sábado. Tchauzinho, gente. Tchauzinho, gente. Tchauzinho, gente.